A partir da semana que vem, nós estaremos sendo agraciados pela carreta do Estado, do Hemocentro, que estará vindo aqui no nosso município, para fazer a coleta de sangue. E como que vai funcionar essa campanha? Nós convidamos a população que tem interesse em estar ajudando a salvar vidas, para que compareça ali, no centro da terceira idade, nos dias 1, 2 e 3, agora de outubro, para poder fazer a doação de sangue. Bom, secretário, sabemos que tem alguns requisitos para fazer a doação. As pessoas precisam ter acima de 16 anos e abaixo de 60. Serem saudáveis, não terem feito tatuagem, não terem feito o consumo de bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Bom, e como essa doação pode ajudar alguém? Sim, a doação de sangue pode salvar até 4 vidas. Então, a gente pede para que a população ajude, uma vez que está faltando bolsas de sangue no Hemocentro. Bom, então vamos reforçar o convite para todo mundo ajudar, não só o nosso município, mas todo o Estado. Sim, nós sabemos que a população de Alto Garças é bem acolhedora e ela cata o que as pessoas precisam. Então, é um pedido nosso para que a gente possa vir a salvar outras vidas, pode ser do nosso município ou de outros dentro do nosso Estado. Então, a gente pede para que a população vá até o Salão da Terceira Idade ou na carreta do Hemocentro para que esteja realizando a doação de sangue. Lembrando que gestantes também não podem estar fazendo essa doação, nem com sintomas gripais, as pessoas precisam estar saudáveis. E essa doação pode ser feita por qualquer tipo sanguíneo? Isso, qualquer tipo sanguíneo pode estar comparecendo ao Salão da Terceira Idade.